E hoje a gente vai falar a respeito do neurofeedback, uma febre já nos Estados Unidos que o Ronaldo e a Valéria Zadrosi trouxeram essa tecnologia super bacana para auxiliar as pessoas aqui em Blumenau. O Ronaldo você já conhece, é empresário super famoso que além de especializar em coaching também está fazendo uma especialização agora em neurofeedback que a Valéria é psicóloga também com essa especialização internacional em neurofeedback. Ronaldo, seja bem-vindo e conta para a gente, para o pessoal de Carlos, o que é esse neurofeedback? Neurofeedback ele consiste basicamente em você reativar as funções elétricas do cérebro da maneira que ela deveria funcionar. Porque a questão é a seguinte, à medida que você sofre traumas na sua vida por um motivo qualquer que seja as funções elétricas do cérebro deixam de funcionar da maneira que deveriam funcionar. Então, por exemplo, o cérebro ele é dividido em duas partes, né? Porque na realidade a gente pensa que tem o cérebro, mas são dois, né? São duas metades que são interconectadas por uma parte central. E se essas duas partes não estiverem bem equilibradas, por exemplo, se você tiver um lado muito forte você está sempre em depressão. Se você tiver um outro lado muito agitado, você está sempre com mania, acha que pode tudo e tal. Então é necessário um equilíbrio dessas energias para que você esteja bem. E o neurofeedback, então ele consiste em medir essa energia do cérebro, saber como é que o cérebro funciona e fazer as correções necessárias. O Valer, e criaram na realidade um aparelho que faz isso? Como é que funciona? Funciona através de eletrodos conectados. O OCA, que você coloca os geocondutores que ligam ao computador e ele vai medindo a energia do cérebro e vai ajustando o seu cérebro a partir do momento que o cérebro vai fazendo corretamente. Então vai ajustando o cérebro dos dois lados. Tudo isso computadorizado com o suporte americano também? Aham, tudo isso com o suporte americano. O Ronaldo já falou que é indicado para depressão, para bipolaridade, né? Às vezes a pessoa está depressiva, às vezes a pessoa está com maria, está com euforia. Mas para que outros tipos de coisas é indicado, então, esse neurofeedback? Para síndrome de pânico, drogados, alcoólatras, para ansiedade. A pessoa gosta de beber demais também. A pessoa gosta de beber. Com 21 dias você pode curar um alcoólatra. A pessoa, por exemplo, está com uma fibromialgia, que é muito indicado. Eu conheço muita gente que eles estavam até comentando que resolveu o problema da fibromialgia com esse tratamento. Ela pode, tipo assim, daqui a alguns meses de terminar o tratamento, voltar? Tem que fazer uma manutenção de vez em quando? Ou às vezes não é preciso? Não, ele não volta. Se ela faz o tratamento completo, ele não retorna. Porque assim, a fibromialgia, ela foi, iniciou lá com trauma e teve essa disfunção elétrica, que uma vez reativada, se mantém bem. Então, depois de fazer esse tratamento, que normalmente são 30 sessões, ela já estabiliza e fica bem. E é verdade que é bom até para o emagrecimento? Que tem muita gente que adora fazer para o emagrecimento? Com certeza. Porque, então, diminui a ansiedade. A ansiedade que gera vários fatores como gordura, medo, pânico e sérios problemas. Então, você organizando tudo isso, então o seu organismo vai se manter equilibrado. Assim, eu também sou formada, tenho formação em naturopatia na Espanha, que eu acho que a gente não deve tratar só o psicológico, mas também o organismo. Então, para os meus pacientes, sempre eu faço prescrição de nutrientes, naturopatas. Você pode ter mais informações sobre esse neurofeedback, essa febre americana que eles trouxeram para o Brasil, através do site neuropsiclinica.com ou através dos telefones 333-3601-17 e 9922-0003. Lembrando que a clínica se chama Neuropsi, fica na rua Vitor Hering, número 468.